Ah, querida! Agora a gente já saiu da esquela rolante, aí agora tem uma escada aqui só para a Electra. Vai, Electra! Vai, Kathleen! A diferença, né? Agora vai ser raso, né, gente? Ai, estou adorando que está aqui hoje. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho. Espera aí. Falei que eu estou filmando. Ah! Lá de baixo! Dá um pulo lá de baixo! Dá um pulo lá de baixo!